E, gente, as negociações estão intensas. O presidente Lula trabalhando de um lado, a gente já traz bastidor sobre isso, e o ex-presidente Jair Bolsonaro trabalhando contra. Vou trazer informação sobre isso, ó, vem pra cá comigo. O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou uma ofensiva contra a reforma tributária, mas está encontrando resistência entre seus próprios apoiadores. Ontem, Bolsonaro participou de um jantar com os senadores do PL, lá na sede do partido. Ligou pra várias lideranças pedindo o voto contrário. Hoje estava circulando ali no Congresso, esteve na Câmara dos Deputados. O principal argumento do ex-presidente, dizem os seus assessores, é que a reforma do jeito que está elevaria os impostos, o que o governo nega. Ele também fez uma publicação nas redes sociais, acusando alguns senadores de que se votarem com o governo, estão votando com os, aspas, comunistas. O PL, no entanto, decidiu orientar voto contrário, mas não vai punir se alguém votar a favor. Me disse o senador Carlos Portinho, não houve quem queira votar a favor de mais impostos ao contribuinte, por isso não havia necessidade de fechar questão, nunca fizemos isso. O senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP e foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, sinalizou a interlocutores que deve votar a favor da reforma tributária. Ele já se posicionou favoravelmente na Comissão de Constituição e Justiça. Jussara Soares, nessa apuração comigo, porque, olha, deve ter traição a Bolsonaro aí, não, Jussara? Raquel, até os próprios aliados do Bolsonaro já esperam por isso. Fala, olha, essa iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, de puxar para ele essa campanha, né, contra a aprovação da reforma tributária, isso pode deixar claro outras coisas, não apenas o tamanho da base do governo Lula, mas, inclusive, a fragilidade do bolsonarismo. Essa é a avaliação de algumas pessoas muito próximas do ex-presidente Bolsonaro. Segundo a avaliação deles é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se empenhou, fez esse jantar ontem na sede do PL com os senadores. Hoje, como você disse, esteve ali no Congresso Nacional, deu uma passada na Câmara, fez, tweetou para falar contra a aprovação da reforma tributária. Mas fato é que, ali nos bastidores, as pessoas têm muito receio de que Bolsonaro se frustre e veja o tamanho e seja atraído ali por aliados. Exemplos daqueles, por exemplo, o PL não fechou questão. Aí o argumento, ah, não precisa. Mas ali no plenário pode haver uma traição. Do mesmo modo, o PP hoje está no governo Lula. Porém, Ciro Nogueira, que é ex-ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, voltou a favor na Comissão de Constituição e Justiça. Nos bastidores, o encaminhamento ali do PP, a tendência é voltar favoravelmente também à reforma. Então, as pessoas muito próximas de Bolsonaro até viu que ele se entusiasmou um pouco com essa cruzada contra a aprovação da reforma tributária. De todo modo, a questão é que a traição aí, as pessoas já estão contratando isso aí. Olha, pode vir em um número e aí realmente mostrar a fragilidade do bolsonarismo. Porque quando o ex-presidente perde a eleição, mas faz uma bancada forte, se imaginava que teria uma oposição mais robusta. Mas essas votações podem deixar claro outro sentido, de que essa oposição feita pelo bolsonarismo não é tão forte assim, não é mesmo, Raquel? Exato, especialmente no Senado, que ele elegeu alguns nomes muito fortes. A gente já fala mais, Jossara, sobre isso. Gente, você que está em casa deve estar se perguntando, e o que muda na minha vida com essa reforma tributária? Quais são os pontos principais? Está aqui o Fernando Nakagawa para tentar explicar para nós, porque, confesso para vocês, é puxado, mas é um tema importantíssimo com você, Naka. Raquel, então, acho que a gente tem que começar a partir do princípio da reforma, que é a ideia de simplificar os tributos. Então, a gente passará a ter a união de cinco impostos em apenas... era para ser um, mas, na verdade, vão ser dois. Então, os impostos são ICMS, que é do Estado e SS das prefeituras, além do IPI, PIS e COFINS, que são federais. Tudo isso vai virar o novo IVA, aí vai ter uma partezinha federal e outra parte dos estados e dos municípios. Aqui eu vou destacar, Raquel, alguns dos pontos que foram alterados no Senado. Então, são as coisas, de fato, novas que estão sendo avaliadas agora, lá no plenário do Senado. Então, começando. Primeiro, remédios para consumo do governo. Quando o governo comprar remédios, medicamentos e outros itens médicos, isenção de tributo do IVA. Caso de botijão de gás, famílias de menor renda compram com preço normal, mas recebem uma parte do dinheiro de volta do tributo, é o chamado cashback do IVA. Bancos e todo o aspecto, todo o universo relacionado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço passarão a ter um regime especial. Isso quer dizer que eles tendem a pagar menos tributos, menos IVA nessa história. Além disso, foi criado um mecanismo, Raquel, muito interessante para estados e municípios que conseguirem aumentar a sua arrecadação. Estes estados e municípios que forem mais eficientes, este é o termo que o senador Braga usou, passariam a ter mais repasses na divisão dos recursos como uma forma de incentivar a eficiência de arrecadação. Ou, se você preferir, mais arrecadação, mais cobrança de tributos. Na próxima tela, a gente tem mais algumas modificações feitas no Senado, que foi a inclusão de agências de turismo e as sociedades anônimas de futebol, as SAFs do futebol, no regime especial, que também vai ter desconto no imposto. Mais meias entradas nessa história. Isenção de tributiva para carros que são usados em táxis, como é atualmente, e também para PCD, pessoas com deficiência. E, para terminar, um regime especial com desconto também para empresas e projetos, compras relacionadas à reabilitação urbana. Fazendo as contas, Raquel, a conta preliminar do Ministério da Fazenda é que todas essas novas exceções aumentem a nossa alíquota final e meio ponto percentual para os 27,5% que você acabou de dizer, o maior imposto do mundo. Aí, uma curiosidade. Hoje, depois de já aprovado na CCJ, há horas de votar no plenário, o senador Eduardo Braga solicitou ao Ministério da Fazenda um novo estudo para atualizar esse número, para entender qual é a alíquota nova depois de terem feito tudo isso. Agora, eu me pergunto, isso daí devia ter sido feito antes de votar, né? Porque eles já votaram na CCJ. Ótima questão, Nakagawa. Aí depende da implementação, regulamentação, mas o Pedro Teixeira está falando que o zum 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 lá no Congresso é que pode ficar ainda um pouco mais alta essa tarifa. Então, preparem os bolsos. Vamos aguardar. De todo jeito, gente, é uma simplificação expressiva do sistema tributário. Você teve, recentemente, uma manifestação de vários economistas dizendo, olha, não é a reforma ideal, mas é melhor do que o sistema atual. Obrigado, Naka.